Bem-vindos de volta a Vão Jogar Kingdoms of Umballure. Ok, no vídeo anterior falamos com essa mulher, e agora podemos libertá-la. Outro? Certo. Boa sorte. Não! Eu não queria fazer isso. Apertei o botão errado. Mas... Sei lá. Pode ser também. Talvez... Aquele outro caminho... Não me levasse para lugar algum. Aqui pelo menos tinha um baú, que não tinha nada de interessante. Temos encrenca... Opa! O pessoal não me viu. Ok. Soldados e Jogudos. Ok. Vamos lá. Vamos usar magia nesse bando. Bom, a ideia era... Out! A ideia era excelente, mas... Não deu muito certo. Só peguei um cara com essa magia. Só peguei um cara com essa magia. Bom... Você... Já era... Peguei esse cara aqui... Surgiu outro inimigo? Ah não, é magia. Droga! Fugiu. Fugiu. Caramba! O pessoal não para de me bater, hein. Dá um respiro. Sai! Deixa eu... Deixa eu colocar o arco. Já que o pessoal está muito rapidinho... Então vamos... Contra-atacar essa velocidade toda. Ah... Isso aqui não tem nada de precisão. Pô, mãe. Como isso é chato. Larga do meu pé, meu. Pronto. Não é menos. Não, não morreu. Filha da mãe. Pô, você não morre nunca, né? Caramba! Ouch! Desvia! Ok. Isso aqui não está me levando para um lugar novo, esse Chakra. Deixa eu ver alguma outra arma rápida. Storm Blade. Não. Muita arma. É, não é muito rápido. É... Muita arma. Não é de martelo. Tentar acabar rápido o pessoal. Pessoal. Pior que... Nossa. É muito chato de flitar dois esses cara. distancia um pouco para ver se eu acabo com um tentei usar magia, não deu muito certo morre, desgraçado agora você tem esse corpo na minha frente, sai desvia aqui tem que desviar, defender não funciona toma pronto nossa, vocês são chatos hein ok trocar de arma tem um cara para conversar aqui vamos ver usei poção por engano não era a minha intenção ainda mais uma poção de curar recuperar a mana você aí não tem que desviar, jovem eu não sou teu inimigo não todos os feis de Winterfey se juntaram os rancos de Tuatha estou esperando o retorno do meu amado Aleia ela caiu sob o espelho de Tuatha e marcha no norte com sua vile armada entre elas ela perigou uma das muitas para caer em Melsen Shear eu me perguntei se você me ajudar com uma pequena tarefa eu preciso esse ring colocado dentro de uma hola ok obrigado, mortal uma hola de Leia é chamada Ranel ela está no centro do centro tem uma pequena alta em cima coloque o ring lá eu desejo mostrar a Leia que minha amada permaneceu verdade e que eu perguntei por ela ainda tchau temos um lugar novo no mapa agora vejamos preciso colocar o anel aqui e tem a quest lá ok então vou pegar essa estrada aqui é isso mais inimigos eu vou precisar enfrentá-los eu vou usar o Reckoning nessa turma não vou guardar para quando eu chegar aqui aí sim que eu vou precisar acorda aí galera martelo vou de martelo foge foge pessoa resistente contra isso nem adianta a v những autos do der um e de de Tem uns vinte só nesses últimos dois vídeos. Tem gente que não acaba mais. Pronto, a menos. Desvia. Carrega. Não é tão interessante o... O golpe carregado do martelo. Essa... Ombrada. Pronto. Uma a menos. Pra você. Aí fica fácil som. Pronto. Eu agradeceria se eu tivesse... Ganhasse a armadura. Porque eu estou levando dano pra caramba. Vamos ver. Great Sword. Ruim. Só estou recebendo equipamento ruim. É. Ok. Mais mana. E regeneração de mana. Pode ser. Certo. Agora vejamos. Vamos... Tem uma estrada que segue pra cá. Provavelmente é o mesmo caminho. Então... Vamos cumprir essa outra quest do anel. Deixa eu salvar. Não salvei entre o... Vídeo anterior e esse. É. Tem um... Grupelho de inimigos por perto. Vamos ver se eu consigo evitar. É esse caminho mesmo. Tem uma... Bifurcação. O que que tem aqui na frente? Acho que... Inimigos. Opa. E... Isso parece uma notícia hein meu. Ok. Temos um... Cara rapidinho. Então vamos usar uma Great Sword. Tentar acabar logo com este sujeito. Tentar acabar logo com este sujeito. Nossa. Você bate ai meu. Opa! Opa! Pronto! Agora vou usar algumas poções. Esse cara aqui. Pode ser... Esse cara aqui parece que... Não! Não, 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 não. Caramba. Tentar acabar logo! e aí e esse o sujeito vai fazer a tem que enfrentar 20 milhões de guerreiros antes de cumprir cada Os mapas gigantescos para explorar. Chega e fica cansativo depois de tempo. Pronto, você já era. Ok, você vai me dar alguma coisa interessante? Resposta. Não, não vai. Só um item muito lixo. Ok. Segui. Essa coisa de colocar o anel é ter que entrar numa caverna. Deixa eu entrar aí, vamos ver. De repente, não é muita coisa. Para explorar. Ah, parece perto, mas olha quanto inimigo que tem aqui. Deixa eu para lá, vai. Agora eu quero só fazer a quest principal. E é isso. Hmm. Ok. Eu estou no lugar errado. Eu devia explorar essa parte aqui. Mas eu vou ter que ir a pé, porque não tem nada perto para usar fast travel. Ok. Tem um caminhozinho por aqui. Eu acho. Sim. Beleza. Nada de muito interessante nesse baú. Pelo menos não tem inimigo, né? Eu matei esses caras e não peguei aquele baú. Isso aqui. Parece um baú, né? Ah, é um baú que eu abri já. E eu não tinha visto o outro. Certo. O que é isso aqui? Certo. O que é isso aqui? Liordan. Eu acho que os caras são chatos, mas... Dá para administrar. Ah, vocês são suscetíveis a isso. Então toma. Pronto. Isso aqui deixa os caras bonzinhos, né? Toma, aí deixa eu chegar pertinho. É, não deu o efeito que eu queria. Queria deixar ele atapuado, chegar perto e liquidar. Pronto. Vamos ver. Essa luva é horrorosa. Ah, mas isso aqui é interessante. Maravilha. Não aumentou a minha defesa. Mas serve por um tempo, né? Ok, como é que eu vou chegar aqui? Vamos seguir aqui e eu descubro como. Deve ter alguma... Sei lá o que vai ter. Talvez nada. Talvez eu ter que dar uma volta ainda maior. Pra chegar lá. Outro amigo. Ah não, você de novo? Ah, que saco. Ah, bate, 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 bate. Caramba, mas é de novo esse cara pra enfrentar? Ah, que saco o jogo. Tem que enfrentar ainda uns mil desses, né? Só pra terminar essa quest. Caramba. Martelo nesse carro. Foge, 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 foge. Ah, agora. O que é que é que eu tô jogando? Ah, eu tô jogando. Eu tô jogando... Aqui, eu queria... Na verdade, uma coisa com mais alcance. Esse martelo aqui não é muito bom. Esse sentiu. Eu preciso fugir e pegar ele desprevenido. Foge. Ah, agora era uma boa ideia para atingir, mas não deu certo. Morre, 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 morre. Pronto. Também faz um século que eu não ganho nível, né? Silêncio Fury, tchau. Peraí, peraí. Tira isso do lixo, eu vou vender. Isso aí. Acho que vender dessa maneira é melhor do que destruir como lixo. Consegui outro chakra, mas... Não deve ser grande coisa. Não, não é. Se esse solstício aí já não está me servindo para muita coisa. Imagine uma arma menos rara, né? Ok, vamos seguir. Ah, pensei que ia conectar aqui. Certo, agora eu estou entendendo como é que funciona essa estrada. Ok. 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 Agora dois caminhos. Vamos primeiro para o sul. Mais inimigos. Deixa eu mudar de arma. Ah, isso só dá para eu pegar na flecha. Não, não dá. Não, não dá. Não, não dá. O lugar que a gente tem que ir. Olá! Chega! Certo! Tão! Ah! Tão! Tão! Você já era! Perfeito! Esses caras aqui são tranquilos! Pokebuckler deve ser uma porcaria. Estamos chegando! Estamos chegando! É! As fadinhas Quase que eu matei uma na flecha Temos um cara mais mal encarado Agora, hein O cara é forte Como tem inimigo forte também Nessa área Com o nome marcadinho Laranja O cara destruiu meu equipamento Então vamos ter que Colocar outra coisa Se livra disso Não sei se foi ele que destruiu Ou se eu que Usei demais Mas como isso é chato, hein Filha da mãe Não dá pra eu chegar perto Desse filha da mãe também, né Caramba Então vamos usar esse checker Caramba Para de atacar Desgraçado Vamos usar isso aqui Atacar de longe Ah, não Ah, não Não é possível Ah, não Eu tenho que enfrentar esse cara Mas 20 mil Caramba Ao mesmo tempo Sai de mim Desgraçado O cara não está nem perto de morrer Filha da mãe Oh, saco Caramba Pronto Não morreu Ah Caramba Dois Ah, não é possível Um negócio desse Caramba Caramba Nossa Caramba Vamos ver se isso aqui mata alguém Oh, saco Sai, porra Caramba Como enche o saco esses caras Filha da mãe Ah, que saco esse jogo agora, hein Por que eu tenho que enfrentar 40 milhões de inimigos ao mesmo tempo Só para cumprir uma parte de uma quest Caramba Morre, desgraçado Pronto Sai, bom Sai Ah, mago chato dos infernos Ah, o cara não deixa ele chegar perto Ah, o cara não deixa ele chegar perto Desgraçado Solstício, então Tô de longe, então Ah, não Outro Mas de onde você surgiu, desgraçado Deixa eu matar esse Bogart Ah, para de fugir, desgraçado Pronto Vem, 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 desgraçado Você podia ter feito o favor de não se esconder, né Imbecil Salsício, isso aqui É uma grande coisa, tá Ah, o cara não deixa ele chegar perto Ah, então Vamos ter que usar isso aqui Nossa, meu, mas como você é chato Como você é chato Como você é chato O cara fica atacando um século Tá, então para de atacar Quando você cansar, eu te bato Faz o seguinte Ele fica vulnerável em alguns momentos Eu vou e martelo esse cara Sai, 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 sai Vai, vai, ataca Ataca, 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 ataca Vamos, meu, vai, vai Pronto Ah, como você é chato Ah, como você é chato Como você é chato, filha Eu tenho que enfrentar outro ainda por cima Vai, vai, ataca, ataca Vai, ataca, ataca o quanto você quiser Pronto, cansou? Então apanha mais um pouco Agora Ah, bom E eu ganho como recompensa lixo É isso, né Enfrento um desgraçado desses Dá um trabalhão Eu ganho lixo como recompensa Deixa eu ver se eu entendi certo Sim Olha que porcaria Que eu ganhei Vamos ver as outras porcaria que eu ganhei Outro lixo Caramba, é isso que eu perdi tudo, né Dá um trabalho Desenfrenta esses caras Aí você vai e ganha nada Nada, nada, nada Ah, você ainda tá aí Filha da mãe Ai, ai, ai Não, mas eu não troquei de arma Arma secundária Vai, 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 ataca Vai, 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 ataca Mas realmente eu gostaria de saber Qual é a lógica do jogo Se enfrenta Os caras dos infernos Se espera alguma recompensa E te enche de lixo Dois de uma vez, né Vem, que saco Olha, enfrenta três inimigos Difíceis Que esse marcado de amarela E laranja é Estourar o palhaço, né Pronto, pelo menos Não, morreu Caramba Mas você não morre nunca também Pronto, morreu Tem certeza que morreu Pronto Ah, caramba Ah, você é chato, hein Tá, ataca Acabou Então toma Vai, ataca 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 Vai, vai, vai Ah Mas o cara fica atacando 20 mil vezes Pronto Ok, deu uma brecha Aí ele vai Atacar mais 50 mil vezes Aí a nossa vez Já Fazer alguma coisa Pronto, cansou Então toma Foge Sai Pronto, cansou Ah, não Eu odeio essa magia Ai, que saco Ah Morre nunca também, né Ah, de novo Ah, de novo esses ataques Pronto Morreu Não, não morreu Tem que atacar mais um pouco Acho que ainda não morreu Ai, ainda ganho um lixo Não é possível Isso aqui não me, ainda por cima Isso aqui não me deu nada Mas que lixo que me dá também, né Caramba Bom, cara Eu vou ter que cerrar o vídeo por aqui Eu queria Vim aqui, né Com 40 milhões de inimigos Pra enfrentar no caminho Não dá, né Então vai ficar pro próximo vídeo Então, obrigado por assistir E até a próxima